O indivíduo, no meio dessa massa, ele percebe que a quantidade, a multidão, faz com que ele fique desapercebido. Ele não tem relevância nessa massa, ele é o comum, e como ele não consegue, não vai conseguir estabelecer um parâmetro para que a massa veja ele, tem um pouco uma ligação com o poder aí. Porque, embora não tanto o poder que ele queira, mas apenas é ser algum diferencial no meio da massa, é possível. E isso não foge muito da nossa lógica. Se você tem um preparo, você vai lá para uma questão mais melancólica, social, e descobre o tal do misântropo. É um afastamento da sociedade, das pessoas, é um isolamento. Essa pessoa está propenso a um vazio, a uma busca do nada. Muito em conformidade com a filosofia de um cosmopolita, do nilismo, de um ser vagando no mundo. Um pouco daquele que o Kant vai colocar como uma sublimação, que tem um quadro de um homem em cima de uma montanha, observando o mundo, como se ele fosse sozinho no mundo. Acaba sendo sublimação isso, certo? Bom, algumas pessoas, no senso comum, percebem isso. E, de repente, elas acham que podem investir nesse tipo de atitude. Daí elas não se comunicam, nas redes sociais elas tentam ficar isoladas. Tipo assim, é aquele mistério no meio dos anônimos, do grupo. Porque hoje a internet e os anônimos têm uma ligação de você estar presente na internet, mas ninguém sabe quem você é. É possível. Então, e fazem disso uma maneira de ser. Bom, isso é interessante. Por exemplo, eu sou alguém de comunicação, lidando com jornalismo, com teatro. Então, eu preciso de... Palavrinha difícil. Então, é preciso que me visualizem, que eu tenha uma projeção para que eu possa ter público. Tem as minhas redes sociais, mas tem aquelas que ninguém sabe que existem. O tal do fake news, que eu não uso, claro. Mas eu tenho meus anônimos. Tem algumas coisas que eu me orgulho de estar anônimo. Por exemplo, eu tenho um clipe com oito milhões de visualizações, clipe musical e tal, né? Que estão usando lá, estão ganhando dinheiro. Mas eu prefiro ficar anônimo nessa coisa. Então, tipo assim, é algo que me seduz também, né? Porque faz parte dessa contemporaneidade, certo? Mas eu vejo um problema que, às vezes, os mais novos... Por exemplo, você que está dentro da comunicação, você que é um artista, não dá para ser anônimo, tá? Claro, Curitiba tem uma linha dessa maneira, como o Dalton Trevisan, né? Que ninguém sabia quem era ele, né? Mas todo mundo sabia quem era ele. Ninguém sabia onde ele morava, mas todo mundo sabia onde ele morava. E era um escritor famoso e todo mundo lia ele, porque ele tinha esse mistério encurtido, né? É claro que ele era reservado mesmo, né? Então, é uma característica curitibana do isolamento, não dá nem bom dia, nem boa tarde, né? Essa coisa... As mulheres são muito ríspidas, coisa do tipo, né? Enquanto você vai no Rio de Janeiro, as pessoas são dadas, são... Cara, se brincar, você está passando a rua, alguém chega e te abraça e começa a conversar com você, né? E aquelas conversas... Claro que eu, como curitibano, quando eu morei em Curitiba e no Rio de Janeiro, eu não me adaptei muito com essa história, tá? Aquele meio sistema falante demais. O Bolsonaro tem isso, tá? Ele é carioca e ele tem a característica carioca. Às vezes, muita gente não se adapta... Eu não sou bolsonarista, tá, gente? Por favor. Então, essa coisa de comunicação, só mais, o meu assunto principal aqui é falar com os novos atores, né? Você precisa da visibilidade, você precisa de público, você precisa fazer com o público pra você. Por quê? Acontece que, quando você está num elenco, você, às vezes, está sumido, você não dá satisfação, você desaparece, né? E isso é bom? Não, não é bom. Sabe por quê? Porque diretor é assim. E isso é pra os novos, né? Porque os mais velhos já sabem disso. Os mais profissionais já sabem disso. Você chega lá no dia da apresentação do teu teatro, lá na tua peça, o diretor... Ó, isso é uma coisinha que eu vou contar pra vocês, você não conta pra ninguém, tá? O diretor vai sondar quantos você colocou dentro do público, tá? Ele sabe quanto. Às vezes, você não colocou nem a mãe, nem o pai, nem o irmão, tá? E, geralmente, esses é que são os mais problemáticos no grupo. Ah, daí, pega aqueles que lá nos ensaios, na montagem, ficaram quietos, tímidos, tinham que se batir pra desenvolver as coisas, mas chegava lá no dia da apresentação, cara, encheu o teatro e acabava o quê? Eles sendo os protagonistas do negócio? Nossa, isso aconteceu demais comigo, tá? Eu achava ruim, né? Porque é essa coisa de você ter a previsibilidade do espetáculo, você ter o domínio do espetáculo, você marcou com os atores e sabe os limites de cada um, daí chega lá e esse ator se destaca. Ó, mas por que não se destacou nos ensaios? Né? Então, isso acaba sendo um problema pro diretor. Mas, ao mesmo tempo, se ele encheu, provavelmente é ele que vai encher um teatro, tá? Isso aconteceu demais comigo. Então, é... E aquele que, geralmente, era o mais potencial e tal, chega no dia e não coloca nem a mãe dentro do público. Então, tem isso, tá? Você tem que saber e tem que ter uma coisa também, uma sondagem do tipo assim, ah, porque eu tenho muitos amigos na rede social, né? Cara, isso é um equívoco, né? Lá no começo, eu... Quando apareceu o tal dos Orkut, né? É uma rede social que tinha na época, Orkut, e depois veio o Facebook. Mas, então, eu usava muito isso, né? Então, é... Nas primeiras vezes, eu achava assim, cara, isso é o ponto-chave de publicidade. Ih, querendo mandar, e tal, e, né? Muitos amigos e tal. Chegava no dia, meu, quando eu tava contando só com esse tipo de publicação, nada, não ia ninguém, entendeu? Ninguém assim na maneira de falar, né? Tipo, sempre tinha um terço do público, da capacidade do teatro, né? Eu nunca tive, assim, espetáculos vazios, né? Eu sempre tive público. Geralmente, a maioria lotado, tá? Então, é... A ideia é essa. Então, e por esses cuidados que eu tenho, né? Por perceber, então, quando você é meio sumido, desconfie, porque o diretor tá de olho em você, tá? Saber se você tem capacidade de colocar gente lá no público, porque não basta ser um ator, você tem que ter um ator e tem que ter o teu público, tá? E você tem que fazer o público. Principal, pra um diretor, é o teu público, tá? Então, devagarzinho, você vai acertando isso, certo? Fazendo experimentos. Agora, ser um anônimo, ok, pode ser um anônimo, mas... Cuidado, né? Eu gosto de ser anônimo, mas só que eu tenho um conhecimento pra isso, né? Eu posso ter algumas coisas que eu não revelo pra ninguém, que tá escondido, né? Que eu faço lá nas redes sociais, reclamo bastante, porque tinha época que eu era jornalista e falava bastante. Então, por essas linhas aí. Então, fica aí a minha dica, gente. O que é ser um anônimo, tá? Pode ser bom e pode não ser muito bom pra você. É bom pro teu interior, né? É muito legal, só que daí você teria que ter uma vocação pra filosofia, pra essas coisas, pra entender como é que é esse procedimento de ser no mundo, tá? Agora, se você é um artista, é melhor, a melhor dica que eu dou é você saber fazer amigos, mas amigos mesmo. Aquelas coisas assim, não é só amigos de internet, de Facebook, de Instagram, não, gente. Isso aí não é ser amigo, tá? É publicidade, claro, mas você tem que garantir aqueles teus. Beleza? abraço a todos, meu nome é Carlos Jansson, eu sou diretor de teatro e cinema, muito em breve vou estar com alguns filmes, teatro já está rolando aí, algumas coisas, quero que vocês estejam no meu, no meus espetáculos aí. Abraço a todos, fica aí a dica. Tchau. Tchau.